Vai! O avançado, escutado, louro em CD Tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazendo E aqui no meu carrão Agora faça o chimipão Escutando o meu carradão Gatinha vem fazendo E aqui no meu carrão Agora faça o chimipão Vai bem gostoso Ai, pai, pai Ai, pai, Maria Alex, os teclados, só vivo Claudinho Linhares Parque de vaquejada Linhares Pareidão Linhares Toca Alex, os teclados Olha, Rodrigo Gomes Galera da pelada Município de Holândia Vai! Hoje é sexta-feira Vou pegar meu palidão Eu vou te pegar novinha Tu vai sentir a pressão Só que eu me atorro Descendo até o chão E toda sexta-feira Me encolgo com avançadas Que quando eu olho em CD Tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazendo E aqui no meu carrão Agora faça o chimipão Ai, pai, pai Escova no meu pancadão Tchucá vem fazendo Vem Bem gostosinha Agora faça o chimipão Ai, pai, pai E hoje é sexta-feira Vou pegar meu palidão Eu vou te pegar novinha Tu vai sentir a pressão Mas se eu me amarro Tudo tá sendo até o chão E o seguidor tá querendo Escutar meu batidão E toda sexta-feira Me encolgo com avançadas Que quando eu olho em CD Tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazendo E aqui no meu carrão Agora faça o chimipão Escutar meu batidão Tchucá vem fazendo E aqui no meu carrão Agora faça o chimipão E bonitinho Escutar meu batidão E aqui no meu carrão Tudo ao vivo Reginaldo Cidês O Moral do Brasil Aô, potência A coxa, menino Reginaldo Cidês O Moral do Brasil Essa lua é meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Tá encostando a beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer E eu sou filho do mato E venho da roça Meu pai é vaqueiro A minha esposa é grossa Eu não sou um dono Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no bebido Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Só quero é você É o que, menino? Ela escorou no bebido Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro E ele é fazendeiro Só quero é dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você A coxa que ela gosta Ele não vai não O bebê é duro Que eu já te sei desse E secretário moral Nosso amigo Anivaldo Simóis Da cidade de Holônia Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é a princesa E testa da beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Mas sou filho do mato Eu venho pra roça Eu vou é vaqueira Minha faixa é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco de dinheiro E só trago comigo Meu cavalo no engenheiro E agora Ela escorou no bebido Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro E ele é fazendeiro Só quero é dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela escorou no bebido Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Só quero é dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Olha você é princesa Em questão da beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Diz tudo o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai é vaqueira Minha faixa é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco de engenheiro O que mais? O meu cavalo ligeiro Agora menino Ela escorou no bebido Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Pois ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela escorou no bebido Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro É fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você O nega é doutor Menino A coça que ela gosta Menino Hoje eu acordei de madrugada Vendo o vento Da sacada e coração Vazinho Que frio Faz ser impossível Só vou para a lente Não separa Do nosso quarto Da sala E você não Tá nem ganhinho Eu não consigo entender Que amor é esse? Me prefere estar só Fim da madrugada Não quero se abraço Da pessoa amada Não sei do teu castigo Do meu sentimento Amada na porta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora De secretário morar Amada na ponta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Ô bicho bom menino Esse é o Alex O Ciclades Gravando ao vivo Reginaldo Cê mesmo A salve Hoje há poder de madrugada O vento Da sacada No coração Vazinho Que frigo Fazer você Só uma parede Não separa Do nosso quarto Na sala E você não Tá nem ganhinho Eu não consigo Entender Que amor é esse? Me prefere estar só Fim da madrugada Não quero se abraço Da pessoa amada Conceito o teu castigo Dos meus sentimentos A malada volta No carro lá fora E fica com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Minha malada volta No carro lá fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Reginaldo Cibola O potência Acosta Vindo negadou O homem é bom O homem é espetacular Hoje há poder de madrugada O vento Vindo da sacada Meu coração Vindo que frio Fazer você Só uma parede Não separa Do nosso quarto Na sala E você não Tá nem ganhinho Eu não consigo Entender Que amor é esse? Me prefere estar só No sal da madrugada Não quero se abraço Da pessoa amada Conceito o teu castigo Do meu sentimento E a malada volta No quarto da bola Fique com a casa Agora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Minha malada volta No carro lá fora Fique com a casa Eu só quero teclado Reginaldo Cibola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A coxa menino Que ela gosta Uma fonte do Facebook Cabra Namorador Menino bom Vai menino Sucesso canales do rei Aleixo do seu coração Vivo Bota pra descer Menino Indiferente não Estranho Toda maquiagem do rei Toda maquiagem do rei Toda maquiagem do rei Minha roupa é estranha, minha saída é estranha Minha carreira é estranha, minha carreira é estranha Um bobo e vai rolar E diferente não, é estranho E toda banqueijada eu ganho E diferente não, é estranho Toda banqueijada eu ganho Meu palitão é estranho, o medo é estranho O grave é estranho, e deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, menino Ela deixa eu barrar E diferente não, é estranho E diferente não, é estranho Toda banqueijada eu ganho Alex, o secrado, só fibra O potência Acosta, quem não aguenta acidente Respeite as caras e o magrim E diferente não, é estranho Toda banqueijada eu ganho E diferente não, é estranho E toda banqueijada eu ganho E diferente não, é estranho Toda banqueijada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranho, minha roupa é estranho Minha saída é estranho, minha cabina é estranho Minha saída é estranho, o boi vai rolar Vai, indiferente não, é estranho Toda banqueijada eu ganho E diferente não, é estranho Toda banqueijada eu ganho Bora, meu amigo Tata Santa Margarida, São Damião E a galera de Santa Iguitara Essa é pra ouvir, hein, não? Vai, no pancadão Bora, Cristóvão Chaga, tá, dublou pancadão Toca, Alex, o secrado, só fibra Luciclete, tá, D20 pancadão Oh, nossa, vai, indiferente não Estranho Toda banqueijada eu ganho Indiferente não, menino Estranho Toda banqueijada eu ganho Indiferente não Estranho Toda banqueijada eu ganho Trabalho é estranho, chapéu é estranho Minha bota é estranho, minha roupa é estranho Minha saída é estranho, minha cabina é estranho Minha puxada é estranho, o boi vai rolar Vai, Reginaldo, cê desce, que é fundo ao vivo Vai, diferente não Tinha, menino É bom demais É isso aí, que é diferente não Estranho Toda banqueijada eu ganho Meu palitão é estranho O medo é estranho Vou gravar estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parar Indiferente não Estranho Estranho Toda banqueijada eu ganho Estranho Toda banqueijada eu ganho Menino A coça que ela gosta Respeite as caras e o magri, menino Um, dois e... Reginaldo C3s O som dos paredões Ó, vou tirar o pézinho do chão, menino E hoje eu tô de folga Porque eu tô de folga, montoninha Olha só, tô virando copo Menino, eu tô de folga Porque eu tô de folga, montoninha Olha só, tô virando copo É, tô virando copo Tem uma manada A gente papai De epsilon E eu tô de folga Eu tô de foga, tô bem aí, não quero saber Menina, eu tô de foga, hoje eu tô de foga Tô bem aí, não quero saber de nada E canhará no ponto, a cerveja tá relada Tô bem aí, e hoje eu tô de foga A cerveja tá relada Tô bem aí, menino, hoje eu tô de foga, olha o Swig Ô, nega, é duro, menino Vai, e hoje eu tô de foga, hoje eu tô de foga, não tô nem aí Olha só, tô virando o copo, menino, eu tô de foga Hoje eu tô de foga, não tô nem aí, olha só, tô virando o copo É tanta levantada, mulher dança no piseiro Eu vim aqui, com medo de vanteiro É tanta levantada, mulher dança no piseiro E eu vim aqui, com medo, me balançando, vai Mas tô de foga, hoje eu tô de foga Oi, 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 menino, eu tô de foga Eu não vou, não Tô nem aí, não quero saber de nada Menina, eu tô de foga, hoje eu tô de foga Tô nem aí, não quero saber de nada Puxa, meu patrão Olha o Swig Esse Alex do Ceglades, o cara que estourou, menino Mais uma música do Alex do Ceglades Ao vivo pra você assim, menino Você sentiuelpotência Somão, somão, somão Eu encontrei o meu amor Olha o somão, somão, somão Foi os seus caros casos que me perdizou Somão, somão, somão Eu encontrei, foi o meu amor Olha o somão, somão, somão Foi os seus caros casos que me perdizou Eu convidei ela para dançar Logo de cara ela acertou Logo na peceira a música Na minha mão ela apertou Foi com a raça Ela me beijou Chonou, chonou, chonou Eu encontrei o meu amor Chonou, chonou, chonou Foi o seus larmoscas que me enfeiçou Acorde aquela agora Vamos embora Eu convidei ela para dançar Logo de cara ela acertou Foi bem na peceira a música Na minha mão ela apertou E quando ela me beijou Chonou, chonou, chonou Eu encontrei o meu amor Olha o chonou, chonou, chonou Foi o seu larmoscas que me enfeiçou Olha o chonou, chonou, chonou Eu encontrei o meu amor Chonou, chonou, chonou Foi o seu larmoscas que me enfeiçou É bom demais, Júnior É sim, menino Fala essa nega no corró Essa é do Balança, Reginaldo C3 Ao fim, bora, vambora, vambora, vambora Vambora Olha lá assim, me peguei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior E de repente eu fui plantada na cidade Eu conheci o meu amor Queria correr, bora, vambora, vambora Aí o coração na mentão desandou Com dois colher na alma, baqueada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu, beba, apaixonado Mas eu vou lá, caminho a cela Hoje eu, beba, apaixonado Primeira vaca, cada vez fiz ela Hoje eu, beba, apaixonado Mas eu vou lá, caminho a cela Segura, menino Oh, potência Quem não aguenta, acidente Tô lá do Facebook, já, já Olha lá assim, me peguei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior E de repente eu fui plantada na cidade Eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, bora, vambora, vambora, vambora Aí o coração na mentão desandou Com dois colher na alma, baqueada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu, beba, apaixonado Mas eu vou lá, caminho a cela Hoje eu, beba, apaixonado Primeira vaca, cada vez fiz ela Puxa, meu patrão É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Hoje eu, beba, apaixonado Mas eu vou lá, caminho a cela Hoje eu, beba, apaixonado Primeira vaca, cada vez fiz ela Hoje eu, beba, apaixonado Mas eu vou lá, caminho a cela Hoje eu, beba, apaixonado Depois ela Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Porque se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo par Ou se uma boda Que hoje eu não vou me brinhar Que desse máximo uma cerveja Que hoje não tem saque de Tras cachaça pra minha mesa Segura 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 Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não sentindo E você não Eu te mando mensagem, você visualiza E você não E você não e se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar pra me adivinar Alô, dono do par, puxe uma bota Quando eu vou me embriagar Acuia! O nega é duro, menino Alô, dono do par, puxe uma bota Que hoje eu vou me embriagar Basca mais uma cerveja Que hoje não tem saqueteira Basca a cachaça pra me adivinar Sopa, raparigueiro, regional de Cidês Essa não pode faltar Vamos embora, menino Ela pensou que ia me enganar Faria me salta recadada no ar Mas se levar comigo no rumo e da escola que veio Eu fui pro professor, se tu quer dinheiro Tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, mas eu não vou te bancar Amanheceu, partindo embora Até o mundo saindo lá fora Foi um prazer, chapote Se nessa tarde eu ligo pra ti Amanheceu, partindo embora Cadê o mundo saindo lá fora Foi um prazer, chapote Se nessa tarde eu ligo pra ti Essa sai, alô Valeu, Renatinha Valeu, doutora Daiane Oh, potência Ela pensou que ia me enganar Faria me salta recadada no ar Mas se levar comigo no rumo e da escola que veio Eu fui pro professor, se tu quer dinheiro Tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, mas eu não vou te bancar Amanheceu, partindo embora Até o mundo saindo lá fora Foi um prazer, chapote Se nessa tarde eu ligo pra ti Amanheceu, partindo embora Até o mundo saindo lá fora Foi um prazer, pacote Se nessa tarde eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Faria me salta recadada no ar Mas se levar comigo no rumo e da escola que veio Eu fui pro professor, se tu quer dinheiro Tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, mas eu não vou Amanheceu, partindo embora Até o mundo saindo lá fora Foi um prazer, pacote Se nessa tarde eu ligo pra ti Amanheceu, partindo embora Até o mundo saindo lá fora Foi um prazer, chapote Se nessa tarde eu ligo pra ti Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chega até sem você perceber Você é a força do mim, mas eu sou uma etapa Só você aumenta meu emocional Só em pensar em sua voz e desfote o peito Amor, estou encantado mais que o normal Corre só na mente, estou passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Vai ficar, quero ressonar no seu pescoço devagar Mas no teu ouvido te fazer arrepiar Ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balançar dos cabelos, quero ser seu beat Essa é a minha boca Seus lugares favoritos Facito, facito, vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Quando me deixa nessa beleza Olha, facito, facito, vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Sem procurar, quebra a cabeça Sou eu que tenho a peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ver me dançar com você Você olhar já tava me chamando Chego até sem você E eu perceber Você é a força do mim, mas eu sou metal Só você amenda meu emocional Me troca o peito Amor, estou encantado mais que o normal Corre só na mente, estou passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero ressonar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balanço dos cabelos, quero ser seu ritmo Essa é a minha boca Seus lugares favoritos Olha, facito, facito, vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Quando me deixa nessa beleza Olha, facito, facito, vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é procura, quebra a cabeça Sou eu que tenho a peça O potência Acorda, só só quem toca é o Lexus TK Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para mim Me bate com as duas vezes, só para agitar Me bate com as duas vezes, só para agitar Me bota a mão no joelhinho e vou te rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar Fecha a putinha, bate palma Fecha a putinha, bate a manivela Bate palma, fecha a putinha Bate palma, fecha a putinha Bate palma, rei, dança dele E solta o grito Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Me bate com as duas vezes, só para agitar Bota a mão no joelhinho e vou te rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Me bate com as duas vezes, só para agitar Me bate com as duas vezes, só para agitar Me bate a manivela, bate palma Bate palma, bate palma Bate palma, é chaputinha e solta o grito Aú, potência O nega é duro, menino Foi, foi, foi Reginaldo Cidês É moral O homem que grava pra tocar no palidão pesado, hein, pai E hoje é sexta-feira, vou pegar meu palidão Vou te pegar novinha, tu vai sentir a pressão Só que eu me amarro, tu descendo até o chão E toda sexta-feira me guardo com avançadas Que todo louro em CD tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazendo E tá aqui no meu carrão Agora faça o chimicão Escutando o meu bocadão Gatinha vem fazendo E tá aqui no meu carrão Agora faça o chimicão Vai, bem gostoso Ai, vai, vai Ai, Maria Anexo, teclado, só vivo Claudinho Linhares E tá aqui no meu palidão Eu vou te pegar novinha, tu vai sentir a pressão Só que eu me amarro, tu descendo até o chão E toda sexta-feira me guardo com avançadas Que todo louro em CD tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazendo E tá aqui no meu carrão Agora faça o chimicão Ai, vai, vai Escutando o meu pancadão Tchutchuca vem fazendo Bem Bem gostosinha Agora faça o chimicão Ai, vai, vai E hoje é sexta-feira Vou pegar meu palidão Eu vou te pegar novinha, tu vai sentir a pressão Fazer eu me amarro, tu descendo até o chão E o seguidor tá querendo, quer escutar meu palidão E toda sexta-feira me guardo com avançadas Que todo louro em CD tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazendo E daqui no meu carrão Agora faça o chimicão Ele não vai, não Escutando o meu pancadão Tchutchuca vem fazendo E daqui no meu carrão Agora faça o chimicão E bonitinho Escutando o meu pancadão E aí E aí E aí